Oh, aí rapaziada, como vocês já viram no título do vídeo aí, certo? Hoje, vamos tá mudando o barulho da XRE. Rapaziada, não é um barulho normal, mano. Barulho chave. Deixa aviar sua quebrada aí, entendeu? Vou deixar um spoiler aí pra vocês. Já gostou, né? Barulho pesado, família. Vamos parar de enrolação aqui e já ir pro ponto certo, entendeu? Partiu. Acompanha, filho. Vem com nós. Você vai precisar de uma arruela, um alicate, uma chave de fenda, uma chavinha dessa que eu não sei o nome. E um alicate de pressão, entendeu? E acompanha aí pra vocês verem. Primeiro passo, mano. Ó, arruela. Você pega a arruela aqui, ó. Com alicate com a ponta, tá ligado? E pega com a outra ponta, com a outra alicate. Não importa, mano. Se é de pressão, se não é, tem que ser alicate. Pega aqui, ó. Coloca uma coisa aqui, ó. Entorta pra cima, tá ligado? Pra ficar bem esse aqui, ó. Que eu fiz. Já tinha feito, já. Tá ligado? Ficar torto, ó. Dá um pause aí, ó. Dá uma tensão, entendeu? Vamos pro próximo passo, então. Pra ficar assombrante mesmo, você vai e tira os dois parafusos que tem aqui embaixo do banco. Aí, ó. Pelo menos eu, né, mano? Eu só tiro isso aqui, ó. Aqui, ó. Fica mais fácil. Tá ligado? Tá ligado? Pegada. Acontei com o filtro mesmo. Aí você coloca o banco de volta. Claro, né? Depois você vai vir aqui, ó. Como eu já tiro os parafusos, tá ligado? Mas vai ter três parafusos aqui, ó. Vai ter um aqui, outro aqui, outro aqui, tá ligado? Aí você vai tirar todos os três parafusos. Aí você vai remover aqui, tá ligado? Ela é assim, não é? Ó. Você vai inverter, mano. Pra ela ficar assim, ó. Pelo menos que essa ponta aqui, essa ponta aqui, ela é maior, você vai ter que inverter pra ela ficar assim, ó. Pra tampar um pouquinho do buraco aqui, ó. Você liga. Dá atenção. Aí, ó. Vai ficar assim. Aí você vai falar, ah, mas não vai pegar todos os parafusos. Mano, na minha moto, só pega um, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui de baixo, tá ligado? Só pega ele, meu. Ih, mano, não dá nada. Eu ando só com ele. Entendeu? É, ó. Vou colocar o parafuso aqui. Já, já eu volto. Aí, ó. Olha como ficou, ligado? Olha como ficou. Aí, depois de ter invertido aqui, já tiremos a tampa do filtro. E agora é só colocar a ruela. Mano, vocês devem perguntar, né? Que é isso. Rapaziada, isso aqui eu comprei adesivo, mano. E não mandei vernizar. Entendeu? Aí ficou assim. Mas já comprei outro já. Falta só trocar. Só que eu não vou trocar agora, senão não vai tirar tudo do mesmo jeito, tá ligado? Tem que trocar e vernizar. Só troquei, nem vernizei nada. Mas é isso. Acompanha aí, ó. Vamos colocar a ruela no bagulho. Olha a ruela como ficou, rapaziada, ó. Quando você for comprar a ruela, mano, lembrando aí, ó. Compra assim, ó. Média, tá ligado? Que dá no seu escape, só que com buraco pequeno. Não vai comprar com buraco grandão, não. Quanto menos o buraco for pequeno, mais barulho o seu XR1 vai fazer, fio. Entendeu? Olha aí, ó. Buraquinho pequeno. Vamos colocar aqui agora. Ó. Eu coloco ela assim, ó. Assim. Entendeu? Aí você, ó. Nem precisa colocar lá dentro por agora. Colocou assim, ó. Só um pouquinho na boca mesmo. E aí, ó. Troquei a mão de posição aqui pra vocês verem a boca, tá vendo? Ó a ruela. Coloco ela assim, ó. Aí, mano. Nem coloco por agora. Deixou assim. Ó, agora que é a utilidade dessa chave. Você coloca ela aqui, ó. No meio. Olha lá, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó. Coloca aqui, ó. No meio. E bate. Bate aqui, ó. Com alguma coisa, tá ligado? Pra entrar um pouquinho pra dentro. Quando entrar um pouquinho pra dentro, vocês vêm aqui, ó. Coloca no meio da ruela, tá ligado? Aí você só joga ela pro lado assim, ó. Atenção como o bagulho ficou. Ó. Foca, filha da puta. Aí, ó. Entendeu? Agora dá um liga no barulho. Aí, ó. Só é outra vez que... Tá dando atenção. Ô. Ó. Mané, tá assustado. Dá pra ter um... Lá em qualquer lugar, filha. Caraca, meu vizinho tá louco. Qual o barulho do bagulho? É um pouco, ó. Tá louco, bagulho parece um body pop, cara. Eu vou dar um pião pra vocês vim lá no barulho. Ó. 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 É. Ó. Aí ó, um recado apenas apenas quando ele chegou e lançou o foguete, aí ó, dá uma atenção aí ó, não se encomendou não ó. Chorado. Mano, é isso. Tá ligado? Esse é o vídeozão de hoje, se gostou já deixa aquele likeão lá e é nóis, tamo junto, meu Deus e seu jogo.